Você, quando era criança, falava o crioulo quando você entrou para a escola. Portanto, em casa você falava crioulo. Sim, e até hoje falo crioulo com os meus miúdos. Crioulo é a segunda língua de Lisboa. Conseguiam olhar um para o outro e um já ia chamar a atenção, o outro ia dizer, não vamos discutir por meio tom. Tem miúdos que nunca foram ao centro de Lisboa, falam crioulo, vivem como se estivessem em Cabo Verde. Só a partir de uma certa idade, quando eu entro para a escola, é que tem contato com a língua. O casinho onde eu me deixei, não te lembra que a janelinha para amanhã o sol bater.